Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo, hoje estou com uma pistola de Airsoft, essa aqui é uma Tokarev da SRC, é o modelo TT-33, que da SRC é o SR-33, ela vem nessa maleta case vermelha, porque essa pistola aqui foi utilizada pelas tropas soviéticas na segunda guerra mundial, então era chamado o exército vermelho, então veio na maletinha aqui vermelha. E aqui dentro da case tem esse berço casca de ovo, um paninho aqui da SRC, vem um broche bem bacana, uma chave Allen, que deve ser para fazer alguma regulagem, a pistola, aqui atrás, deixa eu tirar aqui, por baixo aqui do berço dela, vem o manual, olha o manual dela aqui, manual de manuseio, parecendo um passaporte russo, bem bacana né. Bom, e está aqui a pistola, uma Tokarev T-33, deixa eu tirar aqui para mostrar melhor, vou deixar aqui, uma pistola de Airsoft Full Metal, ela é toda lisa, não tem marcação nenhuma, a não ser aqui, né, que deve ser a numeração de série dela, com escrito aqui, provavelmente em russo, né, ela lembra, essa parte aqui ó, essa parte aqui parece uma, lembra muito a 1911, né, que também foi uma pistola da segunda guerra mundial. Enfim, vamos ver, aqui ela vem com a ponta vermelha, né, porque é uma Airsoft, mas ela não é colada ó, é só encaixada, ela sai, não tem rosca, tá ó, não tem rosca na ponta, a ponta vermelha aqui é, ela é encaixada, eu vou deixar ela de fora para fazer o vídeo, mas obviamente, né, para transporte ou para jogos de Airsoft, sempre com a pontinha vermelha ou laranja, de acordo com a lei. É, então é uma pistola que funciona na ação simples, né, ela tem o blowback aqui ó, ela para aberta quando acaba a bolinha, aqui ó, ela lembra muito a 1911 também aqui ó, porque ela não, não, não fica, né, com a guia de mola exposta, enfim, é, ela para aberta aqui quando tá sem a munição, né, tem a janela de rejeção aqui, todas as travas funcionais, né, o retém aqui do ferrolho, é, o retém do magazine, o magazine dela também aqui ó, é em metal, tá, capacidade por umas 11 bolinhas, é um magazine monofilar, ele é curto, né, ele é pequeno, ó, a arma em si, pelo menos aqui o pistol grip dela, né, ele é um pouco mais curto, né, do que as pistolas tradicionais desse comprimento, o magazine dela também tem esse diferencial que parece que tem uns arelhos aqui ó, para colocar um fiel, um fiel, né, aqui também tem outros arelhos, né, então fica com essas duas opções para colocar um fiel, acredito que eu posso colocar nos dois para não perder o carregador, né, é, coloca o gás aqui embaixo, né, uma GBB, funciona aqui na ação simples, né, alça e massa de mira dela são fixos, e é uma pistola que não tem trava de gatilho, pelo menos não tô vendo aqui nenhum tipo de trava de gatilho, né, funciona na ação simples aqui, só tem aqui o retém do ferrolho, retém do magazine, o gatilho, o cão, e aqui para fazer a desmontagem de primeiro escalão, né, para poder tirar o slide, é só tirar essa travinha daqui, né, ó, do, quer ver, ó, puxar para trás, ela já libera aqui a, o retém, o retém, aperta do, só apertar desse lado, ele já fica solto, puxou, ele sai, sem o carregador inserido, aí, ó, o slide já fica livre para fazer a manutenção, né, a limpeza, a lubrificação, né, ó, aqui tem aqui a guia de mola com a mola recuperadora, o nozzle, o cano, é, para fazer a montagem, é só fazer o processo inverso, né, colocou o slide aqui no trilho, joga ele aqui para trás, pega aqui o retém do ferrolho, encaixa aqui novamente, ó, só encaixar aqui, encaixou, vem aqui e coloca essa travinha aqui novamente no lugar, deixa eu colocar aqui certinho, aí, ó, opa, colocou aqui, ó, pronto, está preso novamente, tá, então, ela tem aqui o gripe do cabo, é um polímero, né, com essas ranhuras aqui, que deixa a pegada mais firme, né, uma pistola bem bacana, para quem gosta, né, de, de pistolas aí, é, da segunda guerra mundial, é, pistolas diferenciadas, né, essa aqui é uma pistola bem bacana, é, vamos fazer a pesagem dela, né, a, a regulagem do hop-up dela é aqui, ó, não sei se vai dar para ver no vídeo, eu acho que não vai dar, mas aqui onde está meu dedo, ele tem o, como se fosse um, o bulking dele, o hop-up, né, e aqui, com a chave allen, vai dar para você mexer aqui, para regular o hop-up por aqui, ó, aqui por cima, pela janela de rejeção, não vai dar para ver no meu vídeo, mas também vai ter no manual de instruções, né, no manual provavelmente deve ter, e também no YouTube aqui, tem vários vídeos até, os vídeos gringos mesmo, né, demonstrando, é, esse ajuste, tá, então, a vantagem é que não precisa retirar o ferrolho toda vez, para poder fazer a regulagem de hop-up, é só abrir aqui a janela de rejeção, né, deixa eu travar aqui, e fazer a regulagem por aqui mesmo, então, vamos ver aqui quanto que ela pesa, né, para o vídeo não ficar muito extenso, essa pistola aqui é encomenda, né, de um cliente, ele é colecionador, ele me autorizou a fazer esse vídeo, então, muito bacana, uma pistola que, ela é full metal, apesar de ser full metal, ela não é tão pesada, ela pesa aí, ó, 616 gramas aproximadamente, ela na mão, ela fica bem, bem legal, né, nem parece que pesa 600 gramas, apesar de pesar, né, mas olha só que bacana, só o carregador, 154 gramas, e só a pistola, 460 gramas aproximadamente, né, que juntando os dois vai dar os seus 616 gramas aí, tá, sem bolinha e sem gás, então, vamos fazer aqui a cronagem, né, lembrando que a cronagem é sempre com bolinha de 0,20 gramas, então, vou colocar aqui as bolinhas, ó, só puxar aqui para baixo o pininho dela, deixa eu ver para onde que vai entrar a bolinha aqui, esse magazine aqui, bom, vou ter que colocar por cima, então, vou fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo aqui, colocar por cima, porque esse magazine parece muito quase da 1911 monofilar, e aí tem um buraco aqui que dá para colocar as bolinhas, né, esse magazine não tem, provavelmente tem que colocar por cima mesmo, tentar colocar aqui, vou ter que colocar na mão mesmo para não forçar, colocar só algumas aqui, né, para o vídeo não ficar extenso, vamos ver se eu vou conseguir aqui, ó, vou colocando, as bolinhas estão escapando aqui, vou colocar só quatro mesmo, aqui, ó, coloquei, vou colocar o gás, o gás sempre com, é, com magazine de ponta cabeça, 90 graus, coloquei, e vamos fazer a cronagem, coloquei o gás, coloquei as bolinhas, inseri na pistola, vamos lá, vou ligar o crono, esse já está configurado aqui, vamos configurar ele rapidinho aqui, peraí, 6 milímetros, 0,20 gramas, vou deixar a pontinha aqui, coloquei o gás, coloquei a bolinha, olha que pistola, essa pistola aqui é muito legal de segurar, e o gatilho dela, parece que o curso, apesar de ser um gatilho meia lua, né, o curso dele parece ser bem curto, vamos lá, vou fazer a ação, aqui, ó, fiz a ação, vai entrar uma bolinha no cano, entrar uma bolinha no cano, está pronto para o disparo, crono ligado, vamos ver se consigo pegar o tiro aqui, 276 FPS, 0,71 Joules, vamos ver aqui pegar outro, olha que gostosinha de atirar, 270 FPS, 286, e 281, então, uma pistola que, é, não é tão forte, né, geralmente as pistolas H, costumam passar, em média, 300 FPS para cima, né, essa aqui, ela tem 280, né, entre 270, 280, mas também é uma pistola, que ela é mais curta, né, então, as pistolas compactas, né, com a 1911 compacta, a Glock compacta, né, a G19 ali, a, as Bulldog, né, elas tem tudo mais ou menos esse FPS mesmo, é um pouco abaixo de 300, às vezes até 300, porque é uma pistola mais compacta mesmo, e, mas, o intuito dela, é o realismo, né, porque é uma pistola, comparado com a Tocarev, aí, é, é a réplica, eu acho que, perfeita, né, então, é uma arma que, para quem gosta de, mais para colecionador, né, mas também para o pessoal que gosta, de fazer um jogo temático, aí, é uma pistola muito bacana, ó, no gripe do cabo tem esses, esse detalhe aqui, muito legal, vou colocar a caixinha dela aqui, então, tá aí, a Tocarev da SRC, modelo 33, é o TT 33, né, da Segunda Guerra Mundial, ela vem aí com, com, com broche, e com manual aqui, formato de passaporte, muito bacana, pontinha vermelha dela, chegou na minha mão aqui, tô fazendo um vídeo, pra deixar registrado, pra vocês, valeu Pedro, por, por autorizar aí, fazer, é, esse vídeo, né, com sua encomenda, é, e é isso aí, tamo junto, qualquer coisa, é só me chamar ali no Instagram, me segue no Instagram ali, tá na descrição do vídeo, qualquer coisa, pode me chamar no Instagram, no WhatsApp, e acessem o site lá também, valeu, até a próxima.